Você sabia que hoje é o dia mundial da voz, Ana Hickman? Sabia sim, César Filho. E às vezes a gente só presta atenção que há algo de errado com a voz quando ela distorce muito da pessoa que fala, né? Como a gente viu aí do Netinho, mas ele está se recuperando. Ele falou, minha voz está engatinhando, mas vai voltar. E é o que a gente está esperando sim, Netinho. Agora, foi por isso também, dessa questão da voz, dessa inspiração das pessoas brincarem com isso, que foi criado um aplicativo de dublagem que virou mania nas redes sociais. Até a gente aqui do Hoje em Dia entrou na brincadeira e tem muita gente que está se divertindo com isso, olha só. Se você ainda não usou, provavelmente já ouviu falar sobre o novo aplicativo que está virando febre nos últimos dias. Primeiro, eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Com mais de 20 milhões de downloads, o Dubsmash permite ao usuário a experiência de dublar vilões, cantores, bandas famosas e até mesmo imitar os vídeos que viralizaram na web. Muitos famosos encontraram tempo na agenda para participar da brincadeira. As cantoras Cláudia Leite, Anitta e Preta Gil e os atores Caio Castro, Giovanna Antonelli e Cléo Pires são algumas das estrelas que provaram e aprovaram o novo aplicativo. Hoje eu estou a fim de exagerar. Estou adorando a conta animada hoje. Anitta brinca com as recalcadas. Mas que faça bom, aproveito que esse carro usado, o meu é zero. Luan Santana satiriza a própria música. E tem até cantora dublando a atriz, Preta Gil dubla a famosa frase de Suzana Vieira. E aos que não gostam de mim, apenas um recadinho. Eu só lamento. Giovanna Antonelli usou o aplicativo para revelar o figurino da festa. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha. Cléo Pires imita a rainha dos baixinhos. Carta de Simone Alves das Flores. De Padre Miguel, Rio de Janeiro. Oi, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. Eu gostaria de ir à Disney World. E quem não quer? A modelo Yasmin Brunet mostra como mantém a forma. Eu fui feita para comer, nunca fui feita para comer. Fiorella Mathez imitou o clássico mexicano. Eu vou cortar a sua língua. E arrancar os seus olhos. Caio Castro pediu socorro. Eu estava andando pela floresta, quando um orangutangue enorme invadiu o meu carro. Eu gritava socorro, socorro, mas ninguém me ouvia. Foi horrível. E até os nossos apresentadores entraram na onda e homenagearam um colega aqui da Record. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim aqui, meu filho. Olha aqui. Será que todos nós sabemos os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz? Vamos falar ao vivo agora com a repórter Ana Paula Neves, que acompanha uma das programações alusivas a esta data e traz outras informações para o público do Hoje em Dia. Muito bom dia, Ana. Como vai você? Muito bom dia, César Filho. Por que você está com essa voz hoje, meu amigo? Tem uma voz tão bonita. Solta essa voz, César Filho, aqui pra todos nós e todos que acompanham o Hoje em Dia também. A gente falou aí desse vídeo, desse aplicativo de dublagem, que vocês se divertiram muito. Olha só o que é possível fazer com a voz também. Olha que bacana. Se chama Beatbox. Eles imitam com a voz o som de instrumentos musicais. Parece que a gente está ouvindo ali os equipamentos de DJs. Com treino de seis meses já é possível fazer isso. Os meninos me contaram. Mas pra lembrar o Dia Mundial da Voz, eu estou em uma boca inflável gigante. A gente consegue mostrar aqui. Um lugar bem bacana aqui em São Paulo, que é o Parque do Povo. Um parque na Zona Sul de São Paulo. Onde está essa atração? Pra quê? Pra chamar a atenção das pessoas em relação aos cuidados que nós temos que ter com a voz. Então eu vou conversar agora com o otorrinolaringologista, sem engasgar, doutor Gustavo Corne. Tudo bem, doutor? Como é que a nossa voz é produzida? Bom dia. Então a nossa voz é produzida? Então primeiro o ar que vai sair da região dos pulmões, ele vai passar pela laringe, ele vai vibrar pelo movimento das cordas vocais e com isso vai ser produzido o som. Esse som que é produzido na laringe, ele vai ser modificado pelo trato vocal, então pela região da garganta, da boca, língua, lábios, cavidades nasais e com isso nós vamos ter o som que a gente normalmente ouve quando a gente está falando. Muito bem. Bem, a gente está fazendo uma imagem agora da úvula, né, aqui, agora as cordas vocais lá atrás que o Oséias vai mostrar pra gente. E pra nós encerrarmos, doutor, quais são os cuidados que temos que ter com as nossas cordas vocais? É importante evitar gritar, falar em demasia, usar demais a voz, evitar o ato de pegar e riar, evitar também o cochichar que muita gente acredita que só ajuda mais atrapalha e também uma boa hidratação, uma alimentação adequada, tudo isso é muito importante pra cuidar da nossa voz. Muito obrigada pela sua entrevista. César Filho, continue por aí com a sua voz que encanta a todos que assistem hoje em dia. Muito obrigado, Aninho. Um grande abraço ao doutor Paulo Pontes, que é o meu otorrino laringologista, é quem cuida da minha avó.